A prova de que a confiança é uma adoração, é a palavra de Allah, onde ele diz E confiem em Allah se realmente vocês forem crentes, ao Corão 5, 2, 3 E outro versículo onde ele diz, e quem confia em Allah, então ele será suficiente para ele, ao Corão 6, 5, 3 1. A prova que a empolgação, 2. O temor, 3. E a submissão, 4. São adorações É a palavra de Allah, onde ele diz, certamente eles se apressavam para fazer nas coisas boas E nós suplicavam com empolgação e com temor E eles irão submissão a nós, ao Corão 2, 1, 9, 0 1. O significado de At-Tawakul Significado linguístico Confiar ou contar com algo ou alguém Significado religioso Contar com Allah Verdadeiramente Verdadeiramente Com confiança plena nele E fazendo as ações necessárias Para atingir o objetivo Existem três coisas que devem se confirmar No At-Tawakul Ser verdadeiro Na confiança em Allah Confiança Que Allah É cumpridor Daquilo que foi prometido Tomando Os meios necessários E lícitos Para atingir o objetivo 2. Empolgação Forte desejo de alcançar Aquilo que se quer 3. Temor O medo que resulta Na fuga De quem é temido Então este é o medo Que vem junto Da ação 4. Submissão Humilhar-se E se acalmar Pela grandeza De Allah De forma que a pessoa Submeta ao seu decreto Universal e religioso Aquele que vai Em busca do caminho De Allah Deve ter Estas duas Características Combinadas O medo E a esperança Não se pode Pender Mais Mais Para a cima De uma Uma característica Do que a outra Pois desta forma A pessoa Cai e Acaba Se Prejudicando O medo E a esperança Deve Equilibrar-se Da mesma forma Que as asas De um Pássaro Que se Equilibram Pássaro Réstor